Música Segundo tempo, quer gol bonito? França levanta e Júlio Batista aumenta para o Tricolor, 2 a 0 A bola sai da defesa Tricolor e chuga na direita para Belete Ele levanta a cabeça e cruza Quem aparece é Júlio Batista de Peixinho para fazer 3 a 0 São Paulo Em João Pessoa, Reginaldo Araújo cobre o escanteio E Júlio Batista faz o único gol da partida Final Botafogo da Paraíba 0, São Paulo 1 Tem mais jogo sem... De ver França fazer esta bela jogada e servir Júlio Batista que abre o placar V6 com Júlio Batista Ações no placar Com Júlio Batista outra vez Jogadores que chegam bem de trás Essa pode ser a chance Grande tabela, Fábio Simplício Júlio Batista, lindo lance Pode pintar o terceiro golaço GOOOOOOOL Júlio Batista Do São Paulo Com 35 minutos passados do primeiro tempo O São Paulo mostra toda a qualidade dos seus jogadores Mostra a juventude colocada em campo com raça, com vontade, com força física E com habilidade, com capacidade técnica Uma tabela super bem feita Entre Fábio Simplício e Júlio Batista Regional do Araújo cruzou e Júlio Batista completou de cabeça 2 a 0 No São Paulo saiu dos pés de Gustavo Neri Que entra pelo meio e dá um presente para Júlio Batista completar Lance normal, tudo igual em Santa Cruz E viado do São Paulo só vem aos 25 Na bela jogada com França, Kaká e Júlio Batista O São Paulo faz 2 a 0 No Morumbi, São Paulo e Grêmio França toca de calcanhar Leonardo cruza para Luiz Fabiano No rebote, Júlio Batista abre o placar para o São Paulo É o fim do jejum de 4 jogos sem gols do time paulista Aí Luiz Fabiano, rola pela direita Lá vem o São Paulo, 2 a 0 São Paulo Júlio Batista faz a abertura para Belete Vem chegando o time do São Paulo A tentativa do Júlio Batista Lá no segundo, bateu GOOOOOOOL É do São Paulo O gol marcador e chutou cruzado empatando o primeiro jogo Júlio Batista número 8 Empata a decisão em Itu É, eu consegui limpar o defensor dele e consegui bater no outro canto No canto contrário do goleiro Luiz Fabiano toca para Reinaldo que deixa para Júlio Batista Ele chuta cruzado, 2 a 0 Já tem contra-ataque com o Cacá Prendeu, fugiu da falta do Marquinhos Tenta botar velocidade Luiz Fabiano correndo pelo meio O Reinaldo também Aí o Cacá faz a abertura Furou o Andrei Sobrou no Júlio Batista GOOOOOOOL Do São Paulo 16 do primeiro tempo Júlio Batista número 10 No finzinho da partida um gol de honra Júlio Batista, ele Com desvio de Elso 2 a 1 Atlético Mineiro Falta técnica e deu cartão amarelo A regra é assim Eu erro Eles marcam Júlio Batista 1 a 0 São Paulo Os outros gols na etapa final Aos 16, Júlio Batista de falta Contando com o desvio da defesa 2 a 0 São Paulo Júlio Batista pega o rebote de fora da área E vira o placar São Paulo 2 a 1 Do São Paulo foi por terra Contra-ataque rápido E Júlio Batista mandou sem perdão Tenho certeza que se nós aproveitássemos um pouquinho melhor também as oportunidades Teríamos sido um pouco mais felizes Mas eu tenho certeza que o resultado 2 a 0 é muito importante Estamos com mais gols em Porto Alegre Luiz Fabiano manda a bola no travessão E no rebote Júlio Batista faz São Paulo 1 Grêmio 0 Na capital paulista Cruzamento da esquerda E Júlio Batista cabeceou para fazer o gol O único do jogo São Paulo 1 Goiás